Eu tenho um sério problema em dizer a verdade. A pra ser sincera eu não entendo muito bem o conceito, mas... Alguém disse que era importante, então... Aqui eu vou eu. Na maior parte do tempo, na maioria dos dias, eu sinto... Nada. Eu não sinto nada. É tão entediante, eu... Eu acordo e penso... Sério? Eu tenho que fazer isso de novo? O que eu realmente não consigo entender é como todas as outras pessoas não estão gritando de tédio também. Eu tento, eu tento achar formas de fazer sentir mais e mais e mais. Não adianta nada. Não importa o que eu faço, eu não sinto nada. Eu me machuco... Não machuca. Eu compro o que eu quero, eu não quero, eu faço o que eu gosto... Eu não gosto. Eu não gosto. Eu só tô sempre tão... TÃO entediada. Olá, tudo bem? Meu nome é Vicky Fechini, eu tenho 29 anos, sou atriz, jornalista, youtuber e pós-graduando em cinema e linguagem audiovisual. Eu sou baiana, radicada no Rio de Janeiro desde 2015 e hoje eu fiz uma releitura da personagem vilanela da série Killing Eve. Eu espero que você tenha gostado. Bom, pra saber mais sobre mim, clique aqui ou então no link que eu deixei aí embaixo na descrição, ok? Um beijo e até logo. Tchau. 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 Tchau.